Música Chegou o grande momento de ofertas UpVeículos, Renato está aqui, preparou um monte de coisa, a gente não vai nem perder tempo, que está ótimo, né Renato? Com certeza, mais de 180 carros em estoque, o melhor preço, o melhor atendimento, só UpVeículos tem em Campinas para você. Vamos lá então? Vamos lá, olha esse Onix 1.4 2013, completinho, com rodas de liga, airbag, ABS, ar, direção, vida e trava, com MyLink, tá? Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 669,00. E tem mais, carrão! Olha esse PT Chrysler automático, 2007, o carro está muito novo, estado de zero, está com quatro pneus novos, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 599,00. Renato, quer um carro mais econômico? Tem aqui na loja. E esportivo, bonito, é um dos mais vendidos do Brasil, esse é o Uno Sporting 1.4, 2013 também, uma pequena entrada, 48 parcelinhas de R$ 699,00. É isso aí, quem quiser conferir tudo isso e muito mais, vem para a UpVeículos, na Rua da Abolição, 406 Ponte Preta Campinas, ou liga já, já pede para reservar o carro no 19 25 12 65 65, ou entre no clicarseminovos.com.br, nosso parceiro, ou upveículos.com.br. E as ofertas não param aqui na UpVeículos, fica ligadinho, anota aí, porque esse seu carro está aqui. Quer carro sem nada de entrada, sem nenhum real, Karina? Tem. Quer vir para cá de ônibus e embora de carro novo? Dá. Tem, é só na UpVeículos. Olha esse Palio 2011, com direção, vidros e travas, muito novinho, único dono, zero de entrada, 48 parcelas de R$ 839,00. É zero de entrada e tem mais oferta. É isso aí. Olha esse Fox G2 1.0 2011, o carro único dono, com setas no retrovisor, direção, vidros e travas elétricas, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 599,00. E esse utilitário aqui está bonito demais? Essa é a mais vendida do Brasil, Karina, essa Saveiro Cross, está 2011, o carro está muito novo, ela é fantástica, tem airbag, tem ABS, ar, direção, vidros e travas, roda de liga, é um carro que vai vender, não vai dar nem tempo, se você não ligar já, você vai ficar sem ela. Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 669,00. Então anota o endereço, Rua da Abolição. 406 Ponte Preta Campinas, clicarseminovos.com.br, upveículos.com.br, ou liga já no 19 25 12 65 65 e reserve seu carro. Se você ainda não veio na Upveículos, olha, está cheio de carro aqui no estoque, então dá uma olhada no que a gente vai mostrar hoje. Com certeza, Karina, olha, esse estilo é o mais barato do Brasil, tá? O carro está muito novo, 1.8 2007, completíssimo, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 649,00. Vamos mostrar mais oferta? Olha só. Quer um carro sem nada de entrada? Olha esse Gol, 2010 1.0, o carro é muito novinho, seguro barato, econômico, tá? Zero de entrada, 48 parcelas de R$ 589,00, Karina. Vamos fechar com chave de ouro agora, para arrebentar. Vamos lá, olha esse Focus 2007 1.6, completinho, o carro é muito novo, a linha Ford é bem procurado, todo mundo gosta pela economia e a segurança da linha Ford, tá? Zero de entrada, 48 parcelas de R$ 739,00. Então anota aí, é a Rua da Abolição. 406 Ponte Preta, Campinas, clicarseminovos.com.br, é o nosso site parceiro, que você vai ver todas as fotos e as nossas ofertas, tá? Upveículos.com.br ou liga já no 19 25 12 65 65. Olha, se você ainda não encontrou seu carro, agora tem Upveículos para você, então já vai anotando, porque tem muita coisa boa, hein? Com certeza, só carros procurados, os mais difíceis de achar e os mais baratos de Campinas e região. Vamos lá, vamos começar com essa EcoSport XLT 2011 1.6 Flex, completinha, mais rodas de liga. Uma pequena entrada, 48 parcelas, Karina, de R$ 699,00. Gostei, mas agora tem carro família, olha que legal. Olha essa ideia, ELX 1.4 2006, o carro está muito novinho. Uma pequena entradinha, que pode ser no cartão de crédito, até seis vezes, Karina. 48 parcelas de R$ 599,00. Vamos buscar esse Fiesta, então, agora? Esse Fiesta maravilhoso, essa cor é fantástica, 1.6 Flex, 2011, o carro está muito novo. Uma pequena entrada, 48 parcelas, de R$ 599,00. É isso aí, gente, o estoque é grande, você pode escolher. Não viu o carro que queria agora? Vem para cá, porque pode escolher, né? Com certeza, Rua da Abolição, 406 Ponte Preta, Campinas, é o endereço. Clicar seminovos.com.br, upveículos.com.br ou liga já no 19 25 12 65 65. Upveículos. Vem. Vem.